Eita porra Não sei jogar isso não, véi Por que eu não caí? Encontrei um fã, meu Deus Sai da frente Me ensina a jogar isso, homem Vem cá Tá bom, clica nessa bomba Ué Eita porra Caralho, cai de estilo Nadando aqui com os fãs, né? Cadê a mina que tava me ensinando aqui? Caralho, a mina teve um berrame Manu, menina Ô, Manu, cadê tu? Ai, minhas coxas Ai, ai, ai Cai Ô, foda Dá aí pro vida aí, galera Ô, caralho, que tá me derrubando Ai, que susto, pô Meu derrubo, alto, alto Pô, eu vou comer tua mãe Minha galinha não nasceu primeiro Por que, tipo assim, os animais, eles são tipo Cri... Quá...